Oiê, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rose e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa maravilha de Oreo, gente. É uma delícia e vende muito bem, tá? É surpresa de Oreo, bombom de Oreo, brigadeiro de Oreo, como vocês quiserem chamar. Eu só sei que é delicioso demais. Então vem comigo no passo a passo, né? Na minha panela eu coloquei uma caixinha de leite condensado, duas colheres e meia de chocolate em pó, usei 50% cacau e coloquei uma caixinha de creme de leite. Misturei muito bem, depois eu liguei o fogo e continuei misturando até levantar a fervura, tá? Aqui já levantou a fervura, ó, eu continuo mexendo até chegar no ponto correto de brigadeiro de enrolar. Aqui chegamos no ponto, olha que maravilha, gente. Esse é o ponto perfeito, ele vira uma cambalhota, ó, todo desgrudado. Ele faz o ponto Moisés, é um brigadeiro maravilhoso, tá? E aí agora a gente vai passar pro plástico filme e esperar no mínimo 6 horas fora da geladeira. Não precisa colocar na geladeira. Eu gosto muito de fazer de um dia pro outro, né? Então esse eu fiz à noite pra usar no outro dia. E depois vocês vão ver a perfeição que ficou. Aqui eu tô usando cobertura fracionada de boa qualidade. Tô usando o biscoito Oreo. A gente vai fazer o quê? Vamos mergulhar esse biscoito aqui nesse chocolate, tá? O chocolate não pode estar muito quente, porque senão vai murchar a bolacha. Então tem que estar mais morninho pra freio. Banha os biscoitos, bolacha ou biscoito, tanto faz. E coloca no papel manteiga. Escorre bem primeiro, né, pra tirar bem o excesso, gente. Porque senão fica muito grosseiro, fica ruim, tá? Por que a gente tá banhando esses biscoitos? Pra não murchar, gente. Esse é o pulo do gato pra fazer esse doce. Porque senão murcha, tá? A bolacha em contato com o brigadeiro, ela murcha. E fazendo assim com o chocolate, eu garanto pra vocês que não murcha nada. Nada, nada, gente. Juro pra vocês. Então ali, ó, depois que eu banhei todas, eu coloquei na geladeira. Só uns 5 minutinhos pra secar bem o chocolate. Fica bem perfeitinha. E aí é só cortar essas rebarbinhas que ficam do lado, pra ela ficar assim, ó, bem redondinha, tá? Fica perfeita. Esse doce fica maravilhoso, gente. Surreal de bom. É muito gostoso. Ó, fica bem perfeitinha. Parece até um pão de mel. E essa é a nossa massa, ó, de um dia pro outro, descansadinha. Olha que maravilha, gente. Que massa maravilhosa, né? Parece uma massinha de modelar. Fica muito boa de trabalhar. Ela fica bem macia. E com esse doce, gente, é uma combinação perfeita. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Aí, como que eu faço pra pesar? Eu coloco o biscoito na balança e completo com massa até chegar a 50 gramas. É claro que vocês podem fazer mais também, tá? A gramatura que vocês quiserem. Eu faço assim, eu coloco o biscoito, que geralmente dá entre 15 a 17 gramas, mais ou menos. Depois eu completo com brigadeiro até chegar a 50 gramas, tá? Aí é só vocês fazerem o seguinte, ó. Enrolem bem e deixem no formatinho, né? Embrulha, no caso, a bolacha. Vocês vão embrulhar. Eu vou falar bolacha e biscoito, gente, porque eu falo os dois, né? Na verdade, eu falo bolacha. Mas eu descobri que é biscoito, então eu falo os dois. Então, vocês fazem esse modelinho, ó, até ficar realmente no modelinho da bolacha, né? E passar no granulado. Vocês podem passar em vários tipos de granulado. Até vou mostrar pra vocês nesse vídeo, que eu passei em alguns. Acho que vocês já viram, na verdade, no começo, né? E olha só como que fica. Passa no granulado, dá mais uma apertadinha, ó. Molda certinho com a mão mesmo, até ele ficar no formato da bolacha, né, gente? Fica no formatinho da bolacha mesmo. Olha só, que coisa mais linda. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. É muito simples, né? Abre a massa, embrulha a bolacha, faz o formatinho com as mãos mesmo. E fica maravilhoso. O resultado surreal, a bolacha não murcha. Eu deixei uma aqui por 3, 4 dias, mais ou menos, depois que eu fiz o vídeo. E aí a bolacha tava intacta. Tava super crocante e vale muito a pena, gente. E eu já fiz somente com brigadeiro, sem banhar no chocolate. E a bolacha murchava bem rápido, então... Porque tem a umidade do brigadeiro, né? Então vai murchar mesmo. Então, passando assim no chocolate, fica muito, muito perfeito. Juro pra vocês. E aqui eu passei nesse chocobol, pretinho com branquinho, que eu achei também que ficou muito fofo. Muito fofo. Olha só o resultado que fica. É o mesmo procedimento, tá? É só passar ali, depois dá mais uma moldadinha, arruma com as mãos, ó. E fica perfeito. E eu vou falar pra vocês também como que eu embalo. Falar não, né? Vou mostrar como eu embalo aí também. Fiquem por aí. Aqui eu passei nessas miçanguinhas coloridas. Olha que lindo. Pra lembrancinha, pra criança, fica perfeito, ó. Fica muito top, gente. Fica muito gostoso, tá? Aqui comeram tudo muito rápido. Eu só deixei uma pra... Uma ou duas, se eu não me engano. Pra depois, né? Pra fazer o teste, pra ver se não murchava. E olha só. Fiz todos esses modelinhos. Fiz com granulado preto e branco. Fiz colorido. Fiz com amendoim. Aqui eu embalei, né? Tô usando o saquinho 10x15. E vou embalar aqui pra vocês verem, ó. Esse é o granulado colorido. Ficou bem bonitinho também. E vocês vão colocar as tagzinhas de vocês, né? Eu coloquei umas tagzinhas bem legal. Tem tagzinha minha. Tem as tagzinhas do Flork. Vocês podem embalar assim, ó. Dobradinho. Ou pode fazer assim como eu fiz, tá? Aqui eu vou colocar uma fitinha de cetim. Mas vocês também podem colocar fitilho. Podem colocar qualquer fitinha que vocês preferirem, né? E aí é só amarrar. Colocar o adesivinho. E o resultado fica muito, muito show, gente. Olha só. Que lindo, né? Aqui eu vou embalar mais um. É muito importante vocês embalarem, tá? Porque senão... Na verdade, pra conservar mesmo, né? Não vai murchar a bolacha. Mas eu prefiro embalar assim no saquinho do celofone. Pra manter mais ainda a crocância do biscoito. E também a validade, a conservação e tudo, né? Então aqui coloquei mais um adesivinho, ó. Coloquei um redondinho. Um quadradinho. Coloquei esse do Flork também. Olha que bonitinho esse do Flork, gente. Caso vocês não tenham, né? Ainda uma tagzinha com a marca de vocês. Vocês podem colocar outro adesivinho. Esse aqui é o meu redondinho também. Coloquei quadradinho, redondinho. E coloquei aquele do Flork. E foi isso, gente. É basicamente isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa um comentário. Deixa um like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra quando eu postar vídeo vocês não perderem nada, tá? E coloque nos comentários o que vocês acharam. Porque fica muito, muito gostoso. Ah, peraí. Eu vou morder uma pra vocês verem como que fica por dentro. Olha só que lindo. Fica perfeito, maravilhoso. Olha isso, gente. Eu amei. Eu tô apaixonada nesse brigadeiro de óleo. Nessa surpresa de óleo. Eu tô muito apaixonada nesse doce, gente. Sério. Eu tenho certeza que vai ser muito lucrativo pra vocês também, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.